Vamos ver como encontrar a atividade do aluno quando ele entrega pelo próprio Classroom. Você vai vir aqui na turma escolhida, no meu caso, redação, atividades, e aí eu vou ter todos os tópicos que já foi criado com as respectivas atividades. Clicando aqui em cima da atividade, eu tenho a quantidade de trabalhos que já foram entregues. Clico em cima e aqui já vai aparecer o documento e o nome dos alunos que foram entregues. Dando dois cliques, ele vai abrir a atividade que o aluno realizou. Eu consigo atribuir uma nota, colocar algum comentário e devolver essa atividade para o aluno. O aluno vai receber uma notificação de que o professor já fez a correção.